Porque no Atlético, apesar aí da bronca da torcida com o senhor Wesley Carvalho, qual que é a informação aí dela sobre este homem fica... Pode falar. Fala aí, Mauro. É o seguinte, não, teve uma pequena diferença aqui no delay, mas tudo certo, vamos lá. O Wesley Carvalho é a informação que a gente já vem falando depois dos últimos jogos, desde a eliminação da Copa Libertadores. Se o Atlético entrar numa espiral muito negativa de resultados, aí toda essa convicção da diretoria pode ir por água abaixo. Mas no momento, por mais que o time venha de três empates, está invicto a oito jogos, está coladinho ali na zona do G6, a visão da diretoria é que é a melhor opção para esse restante de temporada. E o Atlético não tem como projeto, como plano, gastar muito com treinadores. Então não vai fazer um grande investimento para trazer um treinador, sei lá, de nome, Mano Menezes, que está livre no mercado. Não vai fazer, ganhar salários que o Atlético, para técnico, não paga e nunca pagou. Mesmo técnicos experientes que passaram pelo Atlético recentemente, como Felipão e Altuori, chegaram ao clube em baixa na carreira e já ganhando ali dentro da realidade do que o clube imagina ser um salário para um bom treinador. Então é a visão do clube, é o projeto de Wesley Carvalho ficar até o fim dessa temporada. Ano que vem é outra coisa.